Eu sou o cantor Claudio Vieira E irei mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês E você disse que não E foi embora sem dizer porquê Agora volta arrependida Pedindo meu perdão Eu não aceito Eu não mereço Tanta ingratidão Chega de blá 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 Esqueço meu amor Você não sabe amar Chega de enganação Levanta sacanagem, corre o sorriso Claudio Vieira, volta lá com o bando O bicho vai pegar Quando a gente ama é assim Briga, separ Quebra a cara e volta a ler E sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Eu tô te esperando Vou te contar o que eu estou imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós doce, amando e aluando Um testemunha Um testemunha Jamba, luz e veras Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa É de sobremesa Você vem curtindo Mulher, mas que beleza Te ver sorrindo É o que me faz ver o dia mais vindo Viver em paz Nós dois num só caminho Hoje, mas sim, eu faço a pena mulher Te amo, odeio, mas mesmo assim quero você Sou você pra nem ganhar com o olhar Continua até me pegam o seu direito de me achar Briga, separa E quebra a cara e volta a ler Que sem outra vida é tão sem graça É isso aí, vocês estão conferindo um pouco do meu trabalho Da minha história de vida Já tô livre, liberado Ninguém pega no pé Eu vou curtir a vida Do jeito que eu quiser Eu vou beber, morar Vou dançar, vou zoar Curtir pra valer Eu vou beber, morar Beber, morar Curtir sem você Apenas um segundo Apenas um olhar Foi o suficiente pra você me conquistar Um dia eu gamei E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências E passando as evidências Mas pra que me refrigindo Se eu não posso enganar Meu coração De copo sempre cheio E coração vazio Tô me tornando o cara Solidário e frigo Mas é difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Esse alguém sou eu Que te ama e te quer bem Mesmo que não pense em mim Tô pensando em você Esse alguém sou eu Mesmo que não acredite Sou fiel até morrer Por te amar e perdoar Eu vou continuar Eu vou continuar Obrigado.